Entrevista com o zagueiro, volante, Tarek, um dos destaques do Botafogo neste campeonato paulista. Tarek, a primeira pergunta para você. Como trabalhar durante uma semana sem saber o próximo adversário? O Botafogo leva uma certa vantagem por não jogar as quartas de final e entrar diretamente na semifinal? Bom dia. Acredito que a gente leva uma vantagem, mas isso foi conquistado devido a nossa campanha no campeonato paulista. E é um tempo bom porque a gente tem uma preparação um pouco maior para o próximo jogo. A outra pergunta, Tarek. Por ser um jogo eliminatório, quais os principais cuidados que o Botafogo deve ter dentro de campo? Na verdade, você tem que ter cuidado em todos os jogos. Sendo eliminatório ou não, você tem que ter cuidado em todas as partidas. Mas acredito que a gente deva manter o foco, entrar determinado a buscar essa vaga na final. A outra pergunta, vocês já conversaram entre atletas e comissão técnica sobre a importância do troféu do interior, que pode recolocar o Botafogo na Copa do Brasil menos de dois meses após a eliminação para o Azulis? Sabemos que a gente teve uma eliminação precoce, né? E a gente quer devolver essa alegria para o torcedor de o clube voltar a disputar a Copa do Brasil no próximo ano. E a última pergunta, Tarek. O Botafogo tem o seu padrão de jogo. No troféu do interior, que é um torneio curto, a equipe poderia ser mais ousada para levar o título? Acredito que a gente já tem um padrão de jogo definido. E não vejo dessa maneira, né? Acredito que se você parar para pensar e analisar bem a partida friamente, a gente acaba sendo uma equipe que ataca com bastante gente. Então, acho que isso é indiferente. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL